Esse peixe agora é novidade no Instituto Botânico Universal. Fui catalogar o tamanho dos rios. Vira a parte de baixo dele. Vira o meu contrário dele. Vira o meu contrário dele. Vira o meu contrário dele. Vira a mão. Você é doido? Eu vou colocar a mão nisso aí. Vira a mão. É um peixe beijoqueiro. Ele é cheio de espina. Peraí, pega a bacela junto Mas como que eu vou pegar a água dali? Pega ele mesmo, aí tá bom Qualquer água, velho Você é doido, eu vou pegar a mão disso aí Vem cá, vem cá, vem cá, ajuda aqui Chega aí, Juninho, filma aqui que eu vou tirar ele Ele tá sendo registrado, vou colocar no YouTube Chega aí, Juninho, dá a volta aqui, pô Eu vou pegar Beijar a boca que eu não aguento O Richard Você é doido se tiver ferrão Eu falei, isso aqui é um peixe, hein Hoje é onde, rapaz? Peraí, esse é um peixe, eu vou pegar ele Mas rapaz Sai pra lá, Juninho, sai pra lá com isso aí Mano Tem um chifre, né? Aqui o YouTube, rapaz Aqui o YouTube Tem outro chifre Tem outro chifre, eu vou liberar do lado, né? Do lado ali, ó Você acha que é o peixe elefante? É peixe mocego E onde que é as guerras dele? Não tem guerra Não tem guerra? Tem guerra dele Tem guerra dele Tem guerra dele Tem guerra dele Deve ser aqui atrás, ó Ali, ó Olha, dá as peças de baixo no fango, rapaz E parece que ele vai andando mesmo, né? Bota ele Não é assim Como é que você vai pegar a barriga pra pegar a barriga? Fez no caba feio? Fez Mas isso é uma relíquia, achada no nosso Vai lá, pô Lá não dá, né? Gato, ó Gato, tem cabo Ele é invocado Ele anda, né, olha lá Ele anda Ele anda também Onde ficou uma bagulhinha, Malapata? É, eu vou pegar O fuzil Ele pegou no chão aí também Ah, onde é a guerra dele? Aqui, ó Aqui, João Bem na dobrinha ali, tá vendo? Ó lá Se liga, vai inchar Ó Ó lá, viu? 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 Aqui, ó Na dobrinha da asa ali, ó Ó lá, se liga, vai Ó lá, ó lá, ó lá Tipo polvo Se liga Ó lá, ó lá Viu? Ah, é, respira por ali? É, ele respira por ali É mesmo E abre os canuzinhos Ele tem dois escapamentos É, pô Olha lá, olha lá Olha o Gilson Olha o Gilson Descobrimos Meio que tu é feio, hein? Meio que tu é feio, hein? Eu falei, isso aqui é um peixe Eu vou filmar ele Vamos agora consultar o catálogo Para ver se o peixe realmente já é catalogado Caso contrário, será batizado com o meu nome Porque eu fiz a descoberta E vamos decidir qual nome nós colocaríamos É só aguardar, tá? Não, não, não Nós iremos catalogar de acordo com a ordem da botânica internacional, tá? Liga pra... Ah, eu não tenho telefone aqui Porque eu ia ligar pra... 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 Eu ia pegar Eu tenho... Eu tenho... Aquele peixe que pegava lá em São Gonçalo Um peixe... Peixe... Peixe morcego Tem um aqui Sai pro aquário Santos Você ia ligar pro aquário O cara falou, ó Sou pescador há mais de 20 anos e nunca vi coisa igual É um peixe muito feio E Manuel disse ainda que depois de muitos palpites Chamaram ele de Lula Saur De acordo com a bióloga Amanda Carvalho de Andrade Do Laboratório de Biologia e Tecnologia Pesqueira da UFRJ Peixe morcego é sob esse nome por causa de sua estranha aparência Segundo a especialista, ele tem patas porque não nada muito bem Na literatura, ele é descrito como um peixe de aparência grotesca, mas é inofensivo Como não tem canibua para consumo, não é muito conhecido, disse a bióloga E não é venenoso, não Não é venenoso, não Não é venenoso, não E é porque não é pego, sabe? Ele fala, ah, não, 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 não tem um arco Vamos agora entrar em contato com o aquário Para estar disponibilizando mais um espécime Para ser visitada por todas as pessoas que gostariam de conhecer mais sobre a biologia maria Obrigado E aí E aí E aí E aí